Nossa, como você pegou esse elo tão alto Pô, meu querido, é claro que foi com ela a job do pãozinho Dá uma conferida aqui na tabela de preços Carambola, já vou garantir o meu, yuppie Hehe, meu queridão, faça como nosso amigo também Acesse o T.S. da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais Bomba plantada no bombear Granada de fumaça Fogo no buraco Sucesso Headshot Granada de fumaça Bumba aposta no ar Fogo no buraco Granada Cuidado com a bang O cara tá mirando Granada de fumaça Bomba aposta na B Clash bomb Fogo no buraco Multikill Outra kill Não foi de sucesso Achei até que deu munição pra pistola, não Nunca me conhece, seria tão fácil Só que não Clash bomb Clash bomb Double kill Granada de fumaça Granada de fumaça Fogo no buraco Cuidado com a bang Conscipido com a bang Dada Saia Bomba plantada No bombear Granada de fumaça A missão foi um sucesso Salve, José Salve, mano Você consegue, né Salve pro teu pai Flat bomb Falando no gel Pai, fui tentar ligar o chat, mano Aí, puxou a taca Esse mouse aqui que eu uso, ele é da OX, tá ligado? Ele é um MS Hunter 303 Tipo, eu já tenho ele, acho que há uns 5 anos, tá ligado? Mas, eu tô sentindo que o sensor dele tá ficando zoado Aí, tipo Eu quero trocar ele logo Mas ele é um mouse também que não muda problema E na época eu paguei 80 reais, né? Hoje em dia ele já tá na faixa de 200 e pouco Devia ter escutado minha mãe Minha mãe falou assim Por que você não compra dois mouse desse? Porque daí se der problema, vai checar de mimimi Eu já tive três mouse desse aqui, tá ligado? Eu falei, não, gastar dinheiro à toa Aí eu fui pesquisar esses dias 200 e caralhadas Devia ter ouvido minha mãe Minha mãe ter comprado Mais um, deixado guardado Mãe sabe tudo, né? Impressionante Fumaça, lançada Fogo no buraco Vamos ver se o pé lá da puta fica aqui agora Vai tomar dois facadão Ai, 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 amiguinho Cara, tá com aí, amiguinho Patrícia, bem que você podia jogar na minha conta, né? Pra armar como? Uma joia lá pra mim Pau, pra minha M4 Você não quer jogar na minha conta Não Oi, Gil Seria uma honra ter você jogando uma zumbi lá Só não tem o VIP que fica dando um bonozinho de conta Vai me ver raiz, Patrícia Raiz Fogo no buraco O cara devia ter defusado, né? Cara, dava tempo Eu tava com medo de tomar tirinho no pé Só não adiantar Eu tava miado Nem a tampar Esse merdão vai ir pro burro Cara Olha lá Que lazarinha do caralho Cai aí Merdão da tuba de novo Fumaça Lançada Flash Olha o cara aqui Segura essa granada O cara lá não é, mano Esse moleque descer assim Tem um cara lá Olha lá Sai daí O cara bom, Bilac O cara bom, Bilac Asecuado Ficou do buraco Oh Ih, eu tô de raio Cuidado com seus olhos Ficou sem grana Esses são nossos inimigos? Jogando esgoto! Ó Patrícia, seguinte, seguinte Patrícia Se você Farmar as joias Pra deixar a minha M4 dourada Que eu tenho no baú Eu coloco a tua conta no mito Se você deixar a minha M4 lá Do zumbi dourada Ó Patrícia, ó, a M4 lá Já tá prata, hein Você nem precisa jogar muito Agora eu tô indo trocar Ah, laga, né? Lógico que vai lagar Eu tô dando tiro Eu só laga quando eu dou tiro, não é mesmo? O que será, né? Vou baixar Passar um vez Aí sim, aí sim Vou passar, já já Cuidado com a Bang! Top Meu amigo A missão foi um sucesso Interop agora Me duvido Tá, eu vou comer o pudim De novo e novo, velho Slash Bomb Bom, bom Sucesso Aqui, não é o que é o que é o cara mais fácil? O cara terminado Tipo, mesmo que a voz seja terminada Mas se tiver, tem homem cis Isso nem sequer é uma missão Você não tá de nenhuma já jogado Olha a fumaça Olha a fumaça Olha a fumaça Cuidado com seus olhos O que é 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 o que é? A CIDADE É isso FICA A CIDADE O jogo travou, mano. Pô, foi essa? Sai, 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 amigo. Antes dos contatinhos pro Daniel aí, troca, entendeu? Daniel aí gostosão aí, entendeu? A praia de outro gostoso. Bom, se voltar, eu pego. Pego por caralho, né? Vou pinar tudo, mas não. Ó, Daniel, o teste voltou, hein, Daniel? Brota. Brota e pede os contatinhos. Caralho, é B de novo, cara. Oi? Vou fechar a live pra não comer, né? Agora o que é bom. E então, se você entrar em contato é só mandar uma DM lá pro Instagram, hein? Qual que é o arroba? Tá lá no site, no cima do lugar. Hum, que legal. Ó, o Soneco é o primeiro, hein, Daniel? Precisa avaliar já. Não só entrando em contato, mas como em outros locais. É, sim. Se ele quiser também, eu entro nele e assim. Aí vai com ele, né? Ah, vi legal. Então tá aí, ó, Soneco. Proposta foi feita. Você entra no Daniel, ele entra em você. Faz um bem bolado, entendeu? Se quiser compartilhar os amigos também, Soneco. Ele aceita aí, ó. Pode compartilhar os amigos também, que, né? Vai tá vendo se for feio, né? Você não vai nem responder. Brincadeira. Soneco, eu te carrego no tranqueado. Mas aí você tem que ficar comigo, né? Porque é uma condição. É, tem que jogar juntinho. Sim. Ó, o Daniel já pegou top 1 pro Fênix SP. Entendeu, Soneco? Então assim, é coisa boa. É coisa que é garantida que você tá no top 100, entendeu? O Daniel te garante no top. É só jogar com ele. Pronto, board. O Daniel já te moveu. Você tá mais próximo do seu amor agora, já. O Tess tá caindo muito pra mim. O Daniel tem pucita. É, eu nunca pensei nisso, cara. Uma cusseta. Agora o jogo não volta do alt tables, mano. The books on the tables. Tá, arranpa um. Morto, caralho. Só que... Caralho, eu tô sem colhete, cara. Que porra é essa? Que eu tô sem colhete? Corrida aí. Por que que eu tô sem colhete, cara? Que porra é essa? Bugou meu jogo. Eu tô nem cumprindo. O nome do gringo. O que foi que eu tô sem colhete no round, cara? Porque ele tá querendo fazer a caer a machina. Mas o que eu tô comendo. Tem que fazer chamada de vídeo. O Soneca tá querendo o CP vermelho, hein, Daniel Você dá até mais que o CP, né Arralho, Daniel tá prestes a mostrar a cratera, Soneca Para de bangar, sua zanta do caralho, ruim Porra, não sabe entrar o ar, não, filho Granada de fumaça Bom, ah Cuidado com a bang Bom, ah O Soneca tá highest É O que é que é que é o cara que abriu o ar, cara? O que é que é que é que é o cara de SHIFT? Entendendo isso não? Você não tá, mas o Daniel tá, hein? O Daniel já entendeu o que você quer essa neta. Eu sei o que você quer. Ele geme até seu vulgo. Eu já falto. Eu já viu essefeito? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho